Olá família Através dos Espelhos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô um pouquinho atrasada pra ir no evento, mas eu queria gravar um vídeo conversando um pouquinho com vocês Então vamos fazer um maquia e fala Já que eu ia me maquiar mesmo, então eu posso me maquiar conversando com vocês Vamos fazer aquela make básica de sempre, meu rosto já tá super limpinho E o assunto desse vídeo é meu último ano da faculdade Tem um espelho aqui Eu queria falar pra vocês como que estão as coisas, então eu vou mostrando os produtos e vou conversando, tá bom? Começar pelo primer Na toque de natureza, baratinho e super bom Então, como vocês sabem eu tô no meu último ano na Unicid, fazendo fisioterapia E lá são 4 anos só, graças a Deus Gente, eu não acredito que o Zy começou uma obra agora Então, e esse último ano lá é só o estágio Tem algumas faculdades que você faz o estágio e ainda tem aula Mas lá não, é tipo só o estágio, porque o estágio tem que ser feito lá Porque não é igual a outros cursos que o estágio pode ser em um lugar qualquer que você trabalha Ele é um estágio supervisionado Obrigada, vizinho Ai! Agora nós vamos pra base Eu uso essa daqui bem antiguinha, a Color Trend da Avon E eu quebrei meu pincel de base, gente Esse daqui, Mara da Vult, ó Quebrou Então E aí eu tô fazendo os estágios lá e a gente não tem mais aula Graças a Deus é só estágio e TCC E algumas matérias online, assim Que eu acho que é uma só que vai ter esse semestre Esfalhando bem a base Deixa entrar a base no meu olho, parabéns, não façam isso E o meu primeiro estágio foi no hospital Ai, como é que eu tiro do meu olho agora? Ah, saiu Meu primeiro estágio foi no hospital, na parte de cardiorrespiratória, né Que é uma área que eu nunca gostei muito Eu nunca gostei muito nem de hospital Nem de cardiorrespiratória Então não foi um estágio muito fácil pra mim E também o hospital, ele era bem longe da minha casa, gente Dava, assim, mais de uma hora e meia alguns dias Normalmente uma hora e meia Mas às vezes passava disso Principalmente na hora de voltar pra casa Porque eu pegava a Sé lotada Quem é paulistano vai me entender Então era muito estressante E também era um lugar que a gente não estava acostumado Porque na clínica da faculdade a gente vai desde o primeiro semestre O primeiro semestre a gente foi lá pra observar, pra conhecer Aí no segundo semestre... Eu tô me matando aqui dentro de fazer essa maquiagem No segundo semestre a gente foi lá pra fazer triagem Então os pacientes novos que ainda não tinham ficha de avaliação A gente ia lá e perguntava o básico sobre eles Aferia a pressão E fazia os questionários de qualidade de vida Pra conhecer um pouquinho sobre eles Então isso no segundo semestre A gente já estava super acostumado, né, com a clínica No passado a gente teve atendimento de ortopedia Tanto no primeiro semestre do ano passado quanto no segundo Então a gente já estava meio que acostumado com o ritmo da clínica E no hospital era tudo diferente Um ambiente completamente diferente Então isso já deu um choque inicial, né Por ser meu primeiro estágio E cardiorrespi nunca entrou muito bem na minha cabeça Sempre foi muito difícil pra mim Vamos ver como é que tá ficando isso daqui Essa é uma base, tipo assim, de média cobertura Ela é bem tranquila Mas é o tipo de base que eu gosto Eu não gosto de cobrir a cara toda, assim E eu vou colocando, tipo, uns pontinhos, assim E vou espalhando Eu aprendi aqui nos comentários Que a gente tem que espalhar sempre de dentro pra fora Pra não ficar marcado Estou tentando seguir Então E eu fui muito bem na prova prática do hospital Porque apesar de ser uma área que eu não entendia tão bem E... Ai, tô suando Apesar de ser uma área que eu não entendia tão bem A gente foi muito correta, né A gente atendia em dupla E aí foi isso que a gente recebeu na devolutiva final Que a gente era uma dupla muito correta Então a gente nunca deixou De tentar atender muito bem E de fazer o nosso melhor, né Mesmo não sendo minha área favorita Então eu fui muito bem na prova prática A gente tinha a prova prática teórica e seminários, né E as evoluções Que eram coisas que a gente atendia o paciente A gente evoluía e mostrava pro professor E eu fui muito bem na prova prática Porque, tipo, eu aprendi a fazer avaliação super bem A gente tinha uma fichinha de avaliação que a gente mesmo fez Porque no hospital não tinha Então, tipo, fui muito bem na prova prática Mas na prova teórica eu fui, tipo, fracasso, gente Ainda bem que, tipo, tudo que você faz no estágio conta Se você chega atrasado Se você tá com o seu jaleco Se você esqueceu o jaleco Se você faz as evoluções direitinho Então a gente vai ganhando muitos pontos por essas coisas também Se você participa das discussões sobre os pacientes Tudo isso conta E além do estágio A gente também tinha que entregar Logo, acho que nos primeiros meses O nosso projeto do TCC Pra uma das professoras que é a que tá cuidando disso, né Que é a orientadora geral, assim Não a nossa orientadora A orientadora é, tipo, de todo mundo, né Então a gente tinha que também acabar o projeto do TCC Que foi uma correria Então tudo isso junto, misturado O hospital sendo super longe Foi uma doideira Agora a gente mudou de bateria A gente passa mais ou menos dois meses em cada bateria E vocês estão vendo que eu vou construindo Várias camadas de base, né Pra não passar muito Eu vou passando aos pouquinhos E aí eu vou voltando onde eu acho que eu preciso de mais Então, agora a gente mudou de bateria A primeira bateria era só o hospital mesmo Já a segunda Na segunda-feira a gente vai pra indústria Fazer o estágio de saúde do trabalhador Que é o estágio que eu acho que quase nenhuma das faculdades tem Talvez seja só o Unicid que tem mesmo Mas é bem diferente, é bem legal E a gente faz trabalhos de prevenção lá Com os funcionários dessa empresa A gente almoça lá E eles levam a gente da faculdade até a empresa De van, é bem legal Já economiza um pouco Vamos pro pó agora E a gente fez uma vez Um dia pra ferir pressão Pra ver quem tinha hipertensão E dar orientações Agora a gente tá fazendo uma gincana Pra eles resistarem mais Teve um dia que a gente falou sobre depressão Sobre estresse Eu gosto muito de passar pó com essa esponjinha aqui Que é da Beliz Da Rica Que é uma marca da Beliz Company Ela é bem baratinha também Minha posta é toda quebrada Mas ele é da Max Love E eu passo nas áreas onde Normalmente eu quero que dê um plus Sabe? Uma cobertura melhor Tipo assim Nariz E testa E nas olheiras, óbvio Então E aí a gente faz esse trabalho lá A gente já falou sobre depressão A gente fez massagem de relaxamento É bem interessante A gente tá criando uma gincana Pra eles se exercitarem mais É bem legal Aí nos outros dias A gente fica dividido entre pediatria e hidro A hidro pra mim tá sendo bem difícil Porque como vocês podem ver Eu sou... Não sei se vocês têm noção, né? Porque às vezes as pessoas me encontram e falam Ah, como você é baixinha Mas eu sou super baixinha Eu tenho tipo 1,57, 1,58 no máximo E a piscina ela não é tipo de nadar É pra você ficar em pé Só que no meu caso, como eu sou baixinha É... A água fica tipo muito aqui assim em mim Muito E eu segurando a criança Dá muito medo da criança cair na água E engolir a água Então é bem complicado Mas eu estou tentando, né? Minha professora falou que eu tenho que ousar mais Fazer coisas novas Mesmo que eu não tenha muita habilidade Mesmo que não dê muito certo Mas que eu preciso tentar, né? A rotina na clínica é bem diferente do hospital A gente tem muito mais papel pra preencher A gente tem que fazer uma avaliação de cada paciente Uma coisa que a gente não tinha no hospital A gente fazia uma fichinha de avaliação Só pra ter um controle E a gente tem que fazer a evolução também De todos os dias Tem que colocar quais são nossos objetivos e condutas Bom, eu passei esse rímel Esse blush aqui Que é da Colos E ele é mais iluminador E agora Vou pegar aqui Esse blush que é da Vult Que é o Puff Que ele já tem a esponjinha, né? Porque ele é mais rosinha Esse que vai passando assim O vizinho parou Obrigada Bom, o que que tá faltando, gente? Iluminador Eu nunca saio sem iluminador Então eu vou usar esse daqui da Vult Que você pode usar como bronzer ou como iluminador Como eu sou mais bronzeadinha Fica muito bom com iluminador O meu maior desafio na pediatria Tem sido que você tem que ter muito jogo de cintura Porque às vezes você programa um tratamento muito legal Mas a criança não tá muito afim de fazer, né? Então você tem que ganhar a criança E você tem que ser muito criativo sempre Você não pode falar, tipo assim Lápis de olho Fazer um delineado Você não pode falar, tipo Ai, vamos pegar esse pezinho aqui E fazer dez vezes, né? Uma criança Ela não vai querer fazer Então você tem que pensar sempre em brincadeiras E coisas Que ela esteja trabalhando enquanto ela brinca Nem sempre é muito fácil Esse lápis de olho é da Vult também Esse lápis de olho é da Vult também E ele é muito pigmentado E depois tem uma esponjinha que você pode esfumar Vou mostrar pra vocês Gente, é muito difícil fazer maquiagem gravando Trilha sonora de hoje é barulhos de obra Nem aqui em casa, gente Que absurdo isso Ó, você pega a esponjinha E ele vai virando tipo um delineador gatinho mesmo Muito mais fácil Então, a criatividade na pediatria Tem que ser o tempo todo E muito jogo de cintura Com aquela criança que não gosta muito de você E isso é o mais difícil de tudo Na Hidro a gente tem crianças A gente tem adultos E de quinta-feira é dia dos grupos Então a gente tem um grupo de coluna na água Com idosos, gente, que é maravilhoso A gente se diverte demais Eles são muito legais Muito E a gente faz tipo Fortalecimento, alongamento E a gente sempre faz uma gincana no final De memória, de equilíbrio E a gente se diverte demais É muito legal Então tem coisas que são muito legais Lá na clínica a gente também tem um aspecto mais social, né Então, tipo, quando é festa junina A gente tem que dar uma festa Natal a gente tem que dar uma festa Então é uma coisa bem complicada Porque a gente tem que organizar tudo Do dinheiro É tudo nosso Tudo arrecadação entre a gente E comida descartável Tudo, tudo, tudo dos alunos Então isso está sendo bem complicado também Porque, né Muitos não têm tempo nem dinheiro E é bem difícil E é uma coisa que é tradição Lá na Unicídia Então não tem jeito A gente tem que fazer E principalmente pra gente que está na pediatria Isso conta pra nota Então, bem complicado essas coisas E lá na clínica também A gente tem prova prática Que aliás, na semana que vem Teórica E os seminários E o meu TCC, gente Como que está? Nas férias eu vou fazer vídeo pra vocês Falando sobre os dois estágios Que a gente já vai ter terminado os dois E sobre o diário do TCC Vou passar esse rívio aqui da Givenchy Que eu já até fiz vídeo Mas acho que eu estou dando uma segunda chance pra ele Então, lá no começo do semestre Eu entreguei meu projeto do TCC, né E agora a gente está A gente está fazendo a parte burocrática Pra entregar pro comitê de pesquisa Aprovar A gente não pode só começar a pesquisa Tem que ter uma aprovação antes E é muito papel Muita burocracia De verdade Só aí então Que eu vou poder começar de verdade o TCC Então é bem burocrático Eu espero que dê tudo certo Bom, depois eu passo mais rímel Vamos pro batom Vamos usar um batom bem diferentão Metalizado aqui, ó Eu amo muito esse batom Bom, gente, é isso É assim que está sendo o meu último ano Não está sendo nada fácil De verdade Mas é isso Temos que continuar e seguir em frente, né Semana que vem tem a prova prática E O professor vai chegar de surpresa Escolher um dos pacientes E perguntar, tipo, tudo sobre ele Tudo sobre a doença Tudo sobre o tratamento O que você acha Tipo assim, às vezes a doença é uma coisa Mas o paciente tem características Não todas da doença, entendeu Então você tem que falar, tipo Quais características da doença ele tem Quais ele não tem Tipo, tudo E como você está tratando Quais são os seus objetivos Então a gente tem que estudar Todos os pacientes E todas as doenças deles Até porque não tem como a gente tratar Sem conhecer a doença, né E tem a prova da online ainda Que eu estou tendo Que é evidência científica Esse batom aqui Ele é Batom líquido efeito mate Da Anaconda E eu amo essa cor, gente Amo, amo Bom, gente É isso, ó Essa daqui é a Make Estou gravando o vlog de hoje Para vocês Vou no evento super legal Estou atrasada É isso Espero que a gente tenha conseguido Conversar um pouquinho mais Sobre o meu último ano Que eu tenha conseguido transmitir Para vocês Que não está sendo fácil Mas que são desafios Do último ano Que a gente tem que passar E é isso Essa é a Make Super básica Se alguém Não sei como ficou esse vídeo Por causa da obra Por causa da correria Mas espero que tenha ficado legal Se inscreva no canal Porque nas férias Agora em junho Vai ter vídeo de fisioterapia Toda semana Vou colocar tudo que está atrasado Em dia com vocês Dá seu joinha E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau